Ontem nós demos uma entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticando a proposta de emenda constitucional apresentada pelo seu colega, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que pretendia impedir buscas e apreensões realizadas dentro do gabinete dos parlamentares. E o Lira deu uma entrevista meio que desautorizando a proposta do Arthur Lira. O Pacheco deu a entrevista. E o Pacheco já ligou para o Arthur Lira. Isso aí é o seguinte, eu vou ler a notícia, depois vou fazer um comentário, que eu sei essas coisas como é que acontecem. A hora que você está andando, enfiam a luz na tua cara e o microfone e faz a pergunta, o senhor é a favor da blindagem de parlamentares? De fato, não assim. Então, a gente tem que entender o contexto que foi feita aquela entrevista. Às vezes pega o sujeito desprevenido, o Rodrigo Pacheco é um grande jurista, jeitoso, jeitoso, sabe maneirar, mas é um grande jurista. Não só pelo seu 1,95m de altura, mas também pelo seu profundo conhecimento jurídico. E eu, o Davi, eu fiquei muito envaidecido quando ele disse no Secov, numa plateia de 500 pessoas, me viu lá no meio da mesa e falou, o livro de cabeceira, meu curso de processo penal do professor Capista. Aí o cara me ganhou. Não tem como brigar com ele, não dá pra brigar nunca mais. Então, olha só. Um dia depois de afirmar que, abre aspas, não é razoável, fecha aspas, a proibição de medidas cautelares contra parlamentares nas dependências do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, inteligente. Segundo informações do Estado, do jornal Estadão, o Pacheco está querendo evitar um mal-estar entre senadores e deputados, principalmente com Lira, porque a Câmara dos Deputados está debatendo o tema e ele já está dizendo que ele é contra o tema. Nem chegou no Senado ainda. Pacheco também destacou que emitiu sua opinião, é isso que eu gosto, eu adoro quem faz direito. Em tese. Pacheco também destacou que emitiu opinião em tese e pediu informações concretas sobre a PEC da blindagem pra ele poder estudar melhor e se manifestar. Mas o Lira avisou pra ele que não tem nem texto definido, então pra ele ter calma antes de dar a sua opinião. Meu querido Ramalho da Construção, a resposta depende muito de como a pergunta é feita, né? Claro. Deputado Ramalho, o senhor é contra blindar parlamentares que não podem mais responder pelos seus atos ilícitos? Não, eu sou contra, claro que você vai falar isso. Agora, se você tiver tempo pra refletir, você vai dizer, eu gostaria de conhecer o texto. Eu tenho visto muito abuso de autoridade, eu tenho visto muito abuso de apreensão acontecendo por causa que às vezes emite uma opinião e o parlamentar é inviolável por suas opiniões, votos e manifestações. Então eu quero ver de que maneira. Eu sou contra uma blindagem total, mas nós precisamos estabelecer um maior controle de freios e contrapesos entre os poderes, porque senão tem um poder aqui, que é o judiciário, que está acima dos outros poderes. E justamente é o único dos poderes que não tem representatividade popular. Exato. Quer dizer, a Constituição diz, todo poder emana do povo, e quem manda é o poder que não tem voto. Então talvez ele pudesse se expressar mais nesse sentido. E eu acho que como ele é inteligente, ele percebeu que foi pego de surpresa e já ligou para o Lira para tentar acomodar. Você que é um homem experiente, não só um político experiente, você é um líder, não só um líder sindical, você é uma pessoa muito bem relacionada, experiente. Como é que está para sair um pouco dessa aqui? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Presidente, primeiro eu queria aqui fazer um comentário sobre o Pacheco. Além de inteligente, político, ter conhecimento, é mineiro, né? É, é isso. E mineiro mexe com a colher de pau para não fazer barulho, né? Eu sei disso. Você vende. Olha o mineirinho, Davi. Não é? Isso mesmo. Se bem que esse aí pega a colher de pau e bate. Come o mingau pelas beiradas. Pelas beiradas, né? Então eu acho que as colocações aí do nosso senador, eu acho que é importantíssimo para abrir para o debate. Essa coisa de proibir falar, de fazer, você sabe que eu sou contra. Eu sou dirigente sindical, pô. Eu vou com o microfone. Às vezes até cometo o excesso, é natural. Mas acho que não dá para impedir. Olha, no gabinete, se não atrapalha o outro, por que eu não posso ter uma música lá, né? Não é isso? É isso aí. Então eu acho que não tem cabimento projeto dessa natureza. Nós viramos aí um impedimento quase como uma ditadura que eu acho que não é bom para ninguém. Claro. Eu acho que o Davi Andrade, a gente tem que ter, assegurar um pouco e ter um pouco de tolerância com a liberdade de expressão das pessoas. O que eu, por exemplo, não admitia é ofensa. Eu não admito. Ataque à honra, ou mesmo manifestações discriminatórias que magoam e ofendam as pessoas, manifestações que possam colocar em risco as instituições, mas dentro de uma tolerabilidade. Sem dúvida. E talvez o Pacheco, o Arthur Lira, esteja querendo afirmar um pouco a posição dos parlamentares. Agora, impedir busca e apreensão de uma denúncia de corrupção muito bem demonstrada, acredito que isso seria até inconstitucional. Sem dúvida. Você não pode criar um tipo de blindagem nesse sentido. Mas se for para delitos de opinião, eu acredito que pode chegar no meio termo, sim, e maneirar um pouco essa relação com o Poder Judiciário. lembrando de uma decisão de um ministro do Supremo que numa liminar, o teu ministro é meu amigo. Sim. O Marco Aurélio de Mello já se aposentou. Numa liminar, ele afastou o presidente do Senado. Sim. Numa canetada. Não pode. Então, é preciso ter um equilíbrio entre os poderes. Então, sem dúvida, Capete, eu vejo esse movimento do Congresso muito no sentido de conter, impor um anteparo ativismo judicial que eu acho que ninguém aqui duvida que existe vindo do Supremo Tribunal Federal, seja por qual motivação que for. Então, acho que é um movimento natural do Congresso tentar segurar um pouco esse ativismo, essa invasão feita pelo Supremo nos poderes, principalmente no poder legislativo. Busca e apreensão em gabinetes. E mais do que isso, que eu acho que é o grande efeito danoso disso tudo, é penalizar a opinião, é criminalizar a opinião, como você muito bem disse. Eu não vejo lá na Constituição nenhuma restrição à liberdade de expressão. Não existe lá um rol, não é? Ah, nós somos uma liberdade de expressão assegurada, mas isso não pode, isso aquilo não pode, isso aquilo não pode. O excesso é punido lá no Código Penal. Ah, no exercício da minha liberdade de expressão eu caluniei, eu difamei, eu injuriei. Não é isso, professor Capete, você que é um penalista de primeira linha. Aí sim, a manifestação se criminaliza não por ela, mas pela consequência dela. Tem que ter, a manifestação, ela tem que ter um nexo causal com o tema que você está tratando. Sim. A inviolabilidade, que é a imunidade material, a imunidade parlamentar, ela não pode servir de escudo para você falar o que ele quer. Claro. Então, é preciso que haja um nexo de causalidade entre aquilo que ele está falando e a necessidade de fazer uma crítica mais acirrada. Sem dúvida. É nesse ponto que tem que ter uma tolerância. Isso não dá para medir com o transferidor ou ilimétrico. Exatamente. Não é? E aí eu penso nesse ponto. Quer dizer, essa liberdade de expressão que deriva da opinião já de algum tempo está sendo criminalizada no país. Ah, eu não posso criticar a instituição tal, porque isso por si só já é um ataque à democracia. Gente, se existe um regime que admite em si mesmo o contraditório à democracia, a democracia admite o contraditório para ela mesmo, inclusive, porque senão não é democracia. Se eu for dizer, aqui você não pode falar porque você está tentando contra as instituições. Então, eu acho que esse movimento do Lira, do Congresso, é meio que para barrar essa invasão, esse ativismo judicial do Supremo no exercício das atividades parlamentares. Agora, é claro, existe lá uma denúncia efetiva de corrupção do deputado. Não vai se investigar? Ele não vai se permitir uma busca e apreensão lícita, uma ordem judicial correta? Isso eu não consigo entender como isso. E é interessante isso, só para complementar aqui. Há três meses atrás, um mês atrás, não sei, os três líderes dos poderes se reuniram na praça lá de Brasília dos três poderes, e naquele ato simbólico retiraram as grades que estavam protegendo lá, os tapumes, depois do 8 de janeiro e se deram as mãos e os poderes harmônicos. Eu duvido muito dessa harmonia. Quer dizer, cadê a harmonia agora quando um poder tem que discutir, frear a ação de outro por meio de legislação? Onde está a harmonia aqui? Não há harmonia. E, aliás, é bom que não haja mesmo, porque essa harmonia que se fala é uma harmonia meio que capciosa, uma ligação capciosa entre líderes de poderes, coisa que a democracia não pode admitir. Então, vou por aí. Eu vou por aí. Querido João Pacífico, eu tenho visto no mundo o que nós estamos vivendo nesse início do século XXI e me parece um fenômeno muito parecido com o que vivemos no início do século XX. Nacionalismos exacerbados por os países de todo o mundo, corrida armamentista, líderes autocratas procurando expansionismo e líderes de democracias agindo sem equilíbrio. Em outras palavras, eu vejo todo mundo acelerando e ninguém quer diminuir a temperatura ou a velocidade. E aqui também, o ideal seria que os poderes tivessem, cada um deles, moderação dentro das suas funções constitucionais. Porque o país precisa nesse momento de uma pacificação. Ele não precisa mais de confronto. Então, um projeto como esse, claro, que pode, dependendo do seu conteúdo, gerar uma certa tensão dos poderes. O ideal seria que houvesse mais diálogo. Os poderes são independentes, mas são harmônios, não podem brigar entre si. Então, eu não conheço o texto, não vou falar sobre um APEC que eu não conheço, mas ela é uma clara reação, analisando-se do ponto de vista político, sobre o que está havendo de um poder que talvez está sendo maior do que o outro. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Um é a liberdade de expressão e o outro é você cometer crime com as suas palavras, como você bem colocou no começo dessa fala. Me preocupa muito algo vindo do Lira para blindar deputados e senadores. Enfim, qual que é o objetivo do Lira? Será que ele está realmente querendo a liberdade de expressão ou será que ele quer alguma coisa a mais para blindar para que não caia na dele depois? Porque a gente sabe também que lá não tem nenhum santinho. Então, eu me preocupo muito também, sem conhecer profundamente, eu acho que tem que aprofundar nisso, a gente não pode fazer nenhuma discussão rasa sobre isso, para não blindar, para a gente não criar monstros lá dentro que façam o que quiserem. Então, assim, obviamente, nenhum dos poderes ultrapassar, mas eu acho que a investigação, o mandado de busca e apreensão em algo que tem uma acusação grave, enfim, em uma investigação, acho que é absolutamente necessário. Não, não, aqui você não entra, aqui a gente pode ter uma minuta de golpe, aqui a gente pode ter uma bomba, não, não, eu acho que tem que estar aberto a isso, então, me preocupa muito quando vem do Lira um projeto desse, eu tento desconfiar que não é uma coisa que quer para o bem do país. Ana Beatriz Rirsch, no momento em que o Congresso, o Centrão está pedindo 60 bilhões de reais de emenda parlamentar e no momento em que as emendas PIX, elas não identificam quem é o seu autor, hum, que gostoso, mandar 100 milhões lá para um lugar, ninguém saber quem foi, ou também as emendas de comissão, elas sabem quem foi que indicou, mas não sabem qual a sua finalidade. se for proibir busca e apreensão por escândalo de emenda parlamentar, eu sou contra. Bom, a coisa... Exatamente. Fala o que eu acho curioso, a gente está aqui falando que a gente não pode fazer uma discussão rasa e eu concordo com isso e não existe ainda um texto desta PEC. Então, nós estamos aqui circulando hipóteses e discutindo essas hipóteses. A princípio, a intenção do Lira e do Congresso é de proibir busca e apreensão. Mas por que não encontrar um texto que não seja tão drástico? Por que não encontrar um caminho alternativo para o tempo em que se preserva a imunidade parlamentar e evita-se o ativismo judicial que foi mencionado sem de forma perentória impedir que este tipo de providência seja tomada? Então, um exemplo que eu trago, o Capês vai saber muito bem do que eu estou falando, é da própria advocacia. Quando vai ser feita uma busca e apreensão num escritório de um advogado, existe uma comissão, outros advogados que não sabem de quem se trata, são chamados para acompanhar e garantir que aquilo está sendo feito dentro da estrita legalidade. Por que, então, a gente não adota esse modelo ou algo semelhante para garantir a legalidade dessas operações nos gabinetes parlamentares? É tudo muito 880 e isso acaba gerando a desconfiança que o João muito bem coloca. E eu partilho dessa desconfiança, porque eu acho que existem caminhos e a gente tem no Brasil um exemplo prático de como isso pode funcionar que não levam a algo tão drástico como simplesmente proibir que buscas e apreensão aconteçam. Muito bem. Bem colocado, todo mundo posicionando, o todo mundo está equilibradinho hoje aqui, mas...